E quatro pessoas foram presas na segunda semana de investigações da Operação Gato de Botas 2. Os flagrantes de furto de energia elétrica aconteceram em Aracatuba e Birigui. Em Aracatuba, um pecuarista foi preso. A fraude foi constatada pela polícia com a ajuda dos técnicos da CPFL no relógio de energia da casa dele, no centro da cidade. De Aracatuba, as equipes do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil seguiram para Birigui, onde o furto de energia elétrica foi flagrado em estabelecimentos comerciais. Ao perceber a chegada da viatura, o dono desta fábrica de calçados tentou deixar o local, mas foi impedido pelos policiais. A fraude foi comprovada ainda nesta casa de carnes e em um posto de combustíveis. O esquema da fraude é basicamente o mesmo em todos os lugares flagrados pela polícia. Aqui no posto, eles agiam da seguinte maneira. Durante o mês, desconectavam alguns cabos que ficam do lado de dentro do relógio. Poucos dias antes do funcionário leiturista da CPFL vir fazer a medição de consumo, eles conectavam novamente o cabo. Nesse caso, até o alicate utilizado está aí, dentro do relógio. São todos esses tipos de fraude aí, manipulação de leitura, manipulação de ligação, e outros tipos de fraude mais específicos, como corte de fios de circuito. Mas é o que a gente tem encontrado aí, o padrão praticamente é o mesmo. Os dois lacres do medidor aqui, ó, violados, tá? Agora a gente vai, com certeza, isso aqui deve ter sido manipulação constante, foi ligado e desligado o medidor várias vezes aí para ele fazer o registro. Os três comerciantes foram conduzidos para a delegacia de Birigui e autuados em flagrante por furto qualificado mediante fraude. Desde o início da operação Gato de Botas 2, 67 pessoas foram presas. O que intriga a polícia é que a maioria dos detidos tem o mesmo perfil. Algumas pessoas eram tidas como totalmente honestas, fora de qualquer suspeita na sociedade. Então acaba surpreendendo quando uma pessoa dessa também é presa na operação. Mas pelo serviço que era oferecido, era uma mão de obra muito qualificada desses eletricistas, já se sabia também que a clientela seria uma clientela diferenciada. Esse serviço também custa caro, não é qualquer um que pode pagar por ele. A operação segue sem data para acabar. Na primeira parte da operação, cumprimos 229 mandados, mas depois com as prisões, com a repercussão da operação na imprensa, houve algumas denúncias anônimas, pessoas resolveram colaborar e ligar para a polícia, só tem mais tal local, mais tal local. Os próprios presos também indicaram outros locais, então também acabou ter esse desdobramento. E nos celulares deles também, através de conversas de WhatsApp registradas, também foram identificados outros locais. Essa primeira fase é a fase de atuação de campo, onde você vai, pega a pessoa, prende. Depois tem que concluir todos os inquéritos que vão ser abertos. Cada prisão em flagrante gera um inquérito policial.